A Aurélia Camargo era uma moça bonita que nasceu em uma família de origem humilde e quando cresceu acabou conhecendo o Fernando Seixas. Ao se conhecerem, eles acabam se apaixonando, começando assim um relacionamento que não durou muito. Quando o Fernando ainda estava com a Aurélia, ele acaba recebendo uma proposta de uma mulher muito rica chamada Adelaide Amaral, onde ela oferecia a ele um dote de 30 contos de réis em troca de um casamento comprado e Fernando, vendo sua situação financeira, larga a Aurélia e se casa com a moça. Com essa situação, a Aurélia fica triste demais e quando ela menos espera o seu avô, que era um homem rico, mas não mantinha contato com ela, acaba reconhecendo-a como sua herdeira. E então, quando seu avô e sua mãe acabam falecendo, ela recebe uma grande herança, se tornando então a mulher mais rica e badalada do Rio de Janeiro. A Aurélia, então, tem uma vingança em mente, onde ela iria oferecer um dote de 100 contos de réis para Fernando, mas ele não saberia quem iria ser a noiva. E para isso, a Aurélia pede ajuda para seu tio Lemos, que era irmão de sua falecida mãe. Lemos, então, leva a proposta para Fernando. E ele acaba aceitando. Na noite de núpcias, Fernando se surpreende, pois era Aurélia quem havia lhe comprado. E também ela revela a ele qual era o seu plano, que consistia em mostrar para o mesmo que ele estava deixando de ser um homem e se tornando uma mercadoria. A Aurélia, então, dá o dinheiro combinado e acaba com o casamento. Afinal de contas, o seu plano havia sido cumprido. Fernando, após esse ocorrido, repensa sobre suas atitudes. E para conseguir sua dignidade novamente, ele escolhe por devolver o dinheiro recebido e perdendo o perdão para Aurélia. A Aurélia, após ver a atitude de Fernando, acaba percebendo que ele não era um homem ruim, dando a ele, então, uma chance. Com isso, os dois, que eram apaixonados antigamente, voltam a ter esse amor. Assim, ficando juntos novamente. E aí Abertura